Gente, eu não tô acreditando nisso. Hoje eu vou abrir o meu segundo ovo dourado. Isso mesmo, gente. Já abri dois ovos dourados. Não. Tô um pouquinho doente, tá? Eu já abri um ovo dourado da minha vida toda aqui no Adoptim. Que foi na minha outra conta, que eu não consegui gravar. Na verdade, eu gravei lá, só que não sei o que aconteceu, mas a gravação não foi pra minha galeria e eu não consegui postar. Mas eu já estou gravando, estou com 70 dias no Adoptim. E hoje eu vou abrir o meu ovo dourado. Segunda vez que eu abro ele. Ah não, arrebentou tudo. E a próxima do diamante. No mesmo daqui do diamante, também tem no dourado. Diamante, unicórnio, um de três. Não, é... Unicórnio dourado, um de três. Unicórnio grifo, um de três. E unicórnio dragon, um de três. Então, bora simbora. Ah, eu já vendei. Gente, nossa, agora vai arrebentar tudo de novo. Eu fiquei muitos dias esperando isso. Nossa, gente, eu fiquei nofão do dia que eu fiquei esperando isso. Mas antes de eu, o Fabiás, me foi invita. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um look todo dourado. O que vocês acham? Eu vou aqui no meu avatar do Roblox. Nossa, que corra feia. Eu vou aqui. Ai, uma a cara. Quero colocar aquela com uma estrelinha aqui, que eu uso no meu rosto. Porque a estrela é a dourada. Vou botar a star. Star. Não. Tá, então bora nesse. Bora ver dourado. Do... Só que eu não fico mais dourado em grids. Do... Vou de yellow. Porque yellow é a mesma coisa, né? Tá, ele fala que é dourado. Ele fala que é dourado. Minha cara ali, eu já vou mudar. E yellow. E yellow. Feminino não, masculino. E yellow. Só tem E, foi a mesma aqui? Vericórdia. Procurar uma. Na sua rede social... Eu vou cantando bem, prendo. Ela é da vuna. Em verde longe. A gente pode dar uma seleção, né? É. Dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe branca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da fé. Junto com as amigas, o coroa no cabaré. Eita, gente. Desculpa, eu tô cantando aqui, né? Animei. Isso. Porque novinha na hora... Nossa, ficou horrível. Não. Espera aí. Precai da mão, esse look. Eita, eu tô sem cabelo. Tô careca. Tá, ela fez. Não deu de corre. Ah, corre. Vou nem ver, meu. Esse look tá horrível. Yeah. Não tem um cabelo amalelo, não? Amalelo. Olha isso. Aqui. Nossa. Oferta, paga os outros. Dou. Dourado. Ih, não parecia nem para escrivar, né? Dou. Tá, abelha. Ela é amarela. Óculos. Dou. Não, tem um aqui. Aqui é dourado. Ah, vou abaixo. Dou. Nossa, parece tipo dou. Que estranho. E eu? Aqui. Aqui. Aqui não é item, não. Chilouro. Chilouro. Normal. Pintura, vou botar. Essa aqui. Não, cá. Ó, pintura amarelada. Pronto. É isso. Desculpa. É isso. Pode ser? Pronto. Vou colocar... É... Egg... Dourado. Eu acho que eu tô com o meu bifão aqui. Ovo. Deu certo? Egg dourado. Egg floresta. Egg dourado. Deu certo. Nossa, só tô com três minfões. Nossa, ovo pobre. Olha o que a gente foi desfio. Nossa. Vou dar só três minfões. Ah, gente. Atenção. A pedra saiu do Adopt Me. E a partir dessas, desse final de semana. A partir de sexta-feira até terça-feira. Ó, pinta uma organização. O Adopt Me vai tá... Vai tá deixando tudo em dobro. Os bugs em dobro. A evolução de pets em dobro. E o chocamento de ovos em dobro, tá? Olha meu look. Olha meu look. Olha meu look. Eu... Eu vou ver. Só a caça que não tá muito boa. É mais o resto. Uh. Uh. Tirar o gravador daqui. Porque se não eu vou pular. Eu vou é parar o vídeo. Então bora. Vem pra cá. Vou te dar uma comida aqui também. Vem. Te dá uma comida. Ai, gente. Ó. Na outra vez deu um dragão pra mim. Eu só não queria que vinha esse grifo. O mais raro. É o unicórnio. Então pra mim. Se vinha. O grifo. Não. Pra mim. Se vinha. O unicórnio. Ou o dragão. Tá bom demais. Porque o meu favorito. Soldado. Foi o dragão. Mas o que mais vale. É o unicórnio. Em trades e tal. É o unicórnio. Então. Qualquer um dos dois. Que vim. Vou tá muito feliz. Agora se vinha o grifo. Hoje eu vou ficar mais decepcionado. Vou ter esperado. Mais de um ano aqui. Nesse negócio aqui de estrela. Ficar. Todo dia. Todo. Todo dia. É. Pra pegar o ovo. E vim o grifo. Mas. Ó. Só mais uma missão gente. Já tá em dobro né. Então. O que que eu falo. Eu vou beber água. Lá na escola. Porque a escola é um lugar que dá muito forte. Se eu não me engano. A última vez que eu abri meu ovo. Foi na escola. Que eu consegui. O dragão. Que era o pet que eu queria. Muito. Tá bora lá. Ah. E a pedra já foi embora tá gente. Deixa eu ver quando é que vai chegar o dever. Porque dever é dourado né. É tudo a ver. Ah. Vai chegar. Nove dias. Eu já esperava mais uma semaninha. Agora eu fim bora. Tá gente. Dormir. Beber água. Dormir dá mais banco. Então eu vou de dormir. Ah. Tá. Tem cama vermelha? Não. Mas tem roda. Roda é unicórnio. Tá. Bora. Vim bora. Olha como ele fica a noite gente. Olha como fica a noite. Bora ver. Ai meu Deus. Vai tentar bugada. Qual é? O dragão. Tô muito feliz. Muito feliz gente. O dragão. Mentira. Eu jurava que era o grifo. Eu me assustei. Eu falei assim. Oi. Ah. Não. Não foi isso que eu pedi. Mas não. O dragão. Gente. Deixa eu pegar no braço. Não. Não. Pera aí. Pegar. Oi. O dragão. Gente. Eu vou botar Dragonite. 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 Dragon. Dragonite. Agronite. 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 Oi. Clomali. Não. Ele é de dia. Ele fica a cor mais linda do mundo de dia. Não. Vou esperar ficar de dia. Nossa gente. Nossa. Valeu a pena. Tá. Espera tudo isso. Pra um dragão dourado. Valeu muito a pena. Ele é muito diferente do normal. Tipo. O Adoption não só pintou ele. Olha. Nossa. Ele mexeu nas bocas. Mexeu nos tons dos olhos. Nossa. Nossa gente. Amei esse pet. De dia. Eu acho que os pets do dourado e de diamante ficam muito mais bonitos do que de noite. Eu vou esperar ficar de dia. Pra mostrar pra vocês dele. De dia. Meu Deus. Ficou muito bonito. Olha o João Paulo. Ele mexe nas lojas. Deixa eu ver. O Dragon Normal. Será que ele conhece as lojas também? Ah não. Eu também coloquei o nome do meu Dragon Normal de Dragon Knight. Meu Deus. Vou mudar. Olha o Dragon Knight. Nossa. Eu não percebi que eu te botar também com o Dragon Knight. Dragon Knight. Tadei. Não. Drei. 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 a coroa pra ele que tava na pedra. Nossa, a pedra ficou muito pouco tempo com a coroa. Mas é sobre isso. Eu não gosto muito dele à noite. De dia! Olha como ele fica de dia, meu deus! Fica muito bonito de dia. Muito bonito de dia. Fica louco. Muito mesmo. Vou colocar aqui a estrela. Cadê a estrela? Aqui não? Não. Aqui. Não. Aqui. Não. Não. Cadê a estrela aqui, filho? Aqui. Olha que fofo. E dia, gente. Olha. Pera aí. Olha. Tirar a printinha. Então, gente, o vídeo aí se gostaram. Beijo com o meu Facebook. Tchau!